Pra galera entender a história, quando for lá olhar, né, nas nossas redes sociais, a gente comprou a primeira Kombi, foi assim, aí eu disse pra galera aquele final de semana lá, a gente foi no paredão de pedra lá do roncador lá em cima, sabe, e daí a gente vai comprar uma Kombi. Não, a gente vai botar vocês num grupo aí, e grupo de Kombi tem no Brasil todo. Eu tô em cinco grupos, que de cada estado tem grupo só daquele estado de Combeiro. Com certeza eles aprendem muita coisa também, né? Troca ideia, oportunidade pra tu divulgar o teu trabalho, que nem a gente que é viajante, tu divulga teus vídeos lá, a galera que gosta, olha, quem não gosta, não. Isso, Paraguai, Argentina, a galera assim, bem unida, sabe? Sim. Então daí eu entrei num grupo, e a gente viu aquela Kombi, aquela azul, com as faixas em azul assim, lá em Cruz Alta. Pô, e a gente é gremiista, mas não é fanático, só que a gente gosta do azul e branco. Aí eu e a Camila disse, pá, que da hora essa Kombi linda. Cara, a gente foi lá, olhou a Kombi, só que ali nós tava fodindo, não tinha dinheiro, né? Nós tinha vontade, mas não tinha o dinheiro, né? Só tinha o dinheiro do Opala, porque foi tipo, veio a ideia, já meio que, já quebrei, e daí eu já vendi o Jetta, paguei as contas, ficou o carro dela, o carro dela a gente pegou pra comprar roupa no braço, pra ter uma renda, né? A gente sempre foi empreendedor. E daí eu disse, pô, como é que vamos comprar? Daí a gente tinha 4 mil reais de entrada. Daí eu disse assim, a gente é cristão, né? Eu e a Camila, e daí eu disse assim, cara, se é pra ser nossa, e é pra gente ter uma Kombi, vai dar pra financiar. A gente tinha um nome limpo e tal. E daí... Viu como é importante, Cassiano? Na época, né? Foi uma direta, né, cara? Não foi nem uma indireta aqui. Viu como é importante? Sempre falo pra ti. A gente pegou e foi, pegou o carro antes da Camila vender o carro dela, era um Palio, 97, a gente foi lá em Cruz Alto, olhar aquela Kombi. Meu, eu não entendia porra nenhuma. Nunca tinha andado numa Kombi, nunca tinha dirigido. Só de carona naquela escolar, sabe? E daí, dei uma volta, meia volta assim de folga na direção. Normalmente toda Kombi tem um pouquinho. Aquela tinha... Ela não tinha folga, tinha férias. Mais que férias. Aquela tinha férias do décimo terceiro, né? Aquela tava assim, ó. Daí o cara disse, não, essa folguinha é normal. Daí eu disse, a Kombi tava bonita, assim, olhando visivelmente. Fazia assim, ó. Não, tu saia dirigindo, se tu vê o vídeo lá no Instagram, era eu... Eu parecia que eu tava borracho. Pra trazer de volta, assim, a Kombi. E daí... As marchas enroscavam e tal. Daí eu gostei, achamos bonita a Kombi. O valor tava legal, porque a gente se baseou na tabela FIP. Naquela época, tu podia se basear na tabela FIP hoje, pra comprar, por exemplo, a Kombi. Um carro, se tiver impecável, é mais caro que a FIP. E a FIP já tá muito cara com a questão da pandemia, né? Então, aí nós compramos a Kombi. E aí compramos ela e já não sabia mais o que fazer, né? Aí o Darla fez meio a facão, né? O primeiro modelo da Kombi. Foi meio a facão, sim. Tá, ele fez do jeito que ele sabia, né? E ela tinha ficado bonitinha. É, eu já não saberia fazer. E daí ficou... Ficou bonita? Não ficou perfeito? Eu acompanhava... Meu sogro mora lá em Pessegueiro. E eu passava todo... Praticamente todo final de semana ali na rua, onde vocês moravam. E tava sempre a Kombi lá na frente. E tu tava mexendo lá. E eu sempre... Sempre passava lá e sempre ele tava mexendo. É que nem o do Negão lá na vila. Tá sempre mexendo no Fuca. É, o do... Ah, sim. E daí eu sempre passava lá e via mesmo vocês lidando. E eu falava... Bah, vocês aí provavelmente vão fazer alguma viagem. Eu sempre falava pra Fábio. E a gente nunca ia imaginar que ele tá falando com vocês hoje. E daí sabe o que acontece? Ali foi muito louco. Porque assim, a gente falou pra galera... Ah, tu não vai falar essa parte. Ah, pra gente comprar a Kombi, foi assim, galera. Vocês tão vendo, né? Isso é muito louco. Pra gente comprar a Kombi... Todos os bancos que a gente já conta, não aprovou o financiamento. Nenhum banco. É, que você pegou o passo por isso. Mas aí tava com o nome limpo, tá ligado? Aí o cara que tava vendendo... Ele disse, não, minha ex-mulher... Olha só. Minha ex-mulher trabalha numa revenda de carro. E eles financiam o carro pra fora. Tipo, fora da loja. Então eu disse pra ele... Cara, isso nunca vai dar certo. Se o meu banco, que eu giro o dinheiro, não me aprovou... Não vai dar, né? Mas aí vem a parte da gente ter a nossa fé, né? A gente pegou e disse assim... Bah, Deus, se for pra ser, vai ser. E era tudo digital. Tu mandava tudo pelo WhatsApp pra ela. O teu comprovante de renda. Tudo os bagulhos, né? Então eu disse, olha, eu tenho 4 mil pra dar de entrada. Daí... Ela disse, tá, manda aí, manda aí. Daí a gente fez essa oração. Cara, eu tomei um chimarrão. A Camila tomou um. Quando ela terminou, ela disse, tá aprovado. Pode vir buscar a Kombi. Caralho. Me passa o contato com essa mulher. Eu sabia que devia ser. Não, daí... Tipo assim, eu disse... Tem certeza, eu vou rodar 250K. E nem eu tava acreditando, tá ligado? Tem certeza, eu vou rodar 250K. Eu ia buscar essa Kombi e não aprovar o financiamento. Eu vou te cobrar o combustível. E daí, cara, foi de Deus, cara. Não tem explicação, porque normalmente no banco a gente movimenta a nossa grana, tu tem mais crédito, certo? Não. Tipo, foi um outro banco lá que aprovou e já... Salve!